Está na hora das coisas pararem de acontecer na vida dos outros. E por que acontece lá? Porque os outros fazem coisas que nós ainda não fizemos. É sobre ousadia. Seja ousado, meu irmão. Faça. Vai dar errado. Se der errado, não faz mais. Muda a maneira de fazer. Eu aprendi assim com a vida, meu irmão. A gente tem que levar a vida desse jeito. Porque é na diversidade que nós crescemos, gente. É nas dificuldades que nós aprendemos a manobrar melhor a nossa embarcação. Pode notar que as crises que você viveu, te deixaram marcas profundas e grandes ensinamentos. Para você chegar aqui hoje, quantos leões e ursos você já venceu na sua vida? Qual foi deles que te destruiu? Então não é esse que você está enfrentando hoje, ou que você vai enfrentar amanhã, que vai te destruir. Seja corajoso. Coragem. Coragem para enfrentar o gigante. Não interessa o tamanho do gigante. Porque todas as vezes que você tiver um problema, e olhar para ele, você vai ficar com... Porque problema não é lugar de botar a sua atenção. Não interessa o gigante. Obrigado.